Neste vídeo vai acontecer algumas coisas bem bizarras, então fique até o fim do vídeo que você verá o que aconteceu, então eu já volto com você. E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Sábado Gamer e hoje galera eu trago pra vocês Browns Stars. Esse jogo bem daorinha e no caso a gente vai estar tentando pegar os 2 mil troféus aqui no Browns Stars, né? E vocês já sabem muito bem como é que funciona a estratégia do jogo, né? Que eu já falei pra vocês milhares de vezes a estratégia. E vamos estar jogando de Carly, né? Um personagem bem daorinha. E vamos estar tentando pegar os 2 mil troféus nesse vídeo ainda, beleza? Que 2 mil troféus vai ser difícil de me pegar. Mas vamos estar tentando pegar 2 mil nesse vídeo ainda, beleza? E pra quem tá chegando agora no canal, já se inscreve aí embaixo se você gostar do conteúdo. E também já deixa pequeno teu likezão e ativa o sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo aqui do canal Sábado Gamer, beleza? E pra gente tá batendo logo a nossa meta dos inscríveis. 300 inscritos, galera! Uma meta bem bonitinha que eu quero bater logo pra gente tá fazendo um especial de 2 vídeos no mesmo dia. Mesmo que não seja sábado, né? Mas eu vou estar postando 2 vídeos toda vez que eu bato uma meta. Quer dizer, eu já bati, né? E já fiz o especial, né? Eu já fiz o especial fazendo 2 vídeos. Eu sei que ainda faltava um pouquinho pra gente ter batido a meta. Eu sei que ainda faltava um pouquinho. Mas tá bom, né? O que importa é o que a gente fez, né? O que importa é o que a gente fez. Mas tá bom. Vamos tá vendo se eu vou encontrar algum outro personagem aqui. Vamos ver se eu vou tá encontrando outro personagem. Se aparecer outro personagem, vai ser felizão, né? Vai ser só alegria. Só alegria pro pai. Só alegria. Meu Deus! Meu Deus! Não morre não! Não morre não! Cês já sabem o que acontece se eu morrer, né? Cês já sabem o que acontece. Então já vamos matar essa pena aqui. Vamos matar essa pena. Beleza! Cês tá vendo o que acontece quando cê pega brawler de classe baixa? Acontece isso. Mas tá bom. Eu vou tá tentando upar mais esse personagem aqui. Já ganhei 17 troféus. Muitos troféus, né? Com uma partida só. Espera aí que eu já volto com vocês, beleza? Quando eu voltar, meu brawler já vai tá classe 5. Então espera aí que eu já volto. Voltei com vocês e que nem eu prometi, o Já tá aqui, ó. Já tá aqui. Classe 5, nosso Carlão, né? Nosso Carlão já tá classe 5. Agora bora continuar upando ele, né? Bora continuar upando que já já a gente pega 600 troféus. É, não, é 1.600, né? 1.600 que é bastante troféu. É, os cachorros já estão latindo agora. Agora é chato demais eles ficarem latindo. Meu Deus, para de travar, mano. Tá travando demais. Trava não, mano. Trava não. Ainda bem que eu saí desviar de tiro. Não vou pegar aquele power up, não. Porque senão vai dar errado, né? Não vou pegar aquele power up, não. Vou ficar só upando aqui. Vou upar normalmente, né? Vou upar normalmente. Tem um brawler ali, ó. Tem um brawler ali pra encher o saco. Que no caso é o L Primo. E bora matar ele. Bora matar esse L Primo. Bora matar ele na porrada aqui. Vamos matar? Vamos matar? Beleza. Bora matar esse L Primo. Matei. Matei o L Primo. E tá travando muito. Mesmo assim eu consigo jogar. Eu consigo jogar porque eu sou um mestre daqui, né? Eu sou um mestrizão. Bora continuar upando aqui. Bora continuar upando pegando caixa. E bora matar essa rosa. Bora matar essa rosa. Bora matar essa rosa. Bora só matar essa rosa aqui, beleza? Bora matar essa rosa. Beleza, morreu. Morreu essa rosa, morreu. Agora bora continuar upando aqui, ó. Pegar um pouco mais de power up agora, né? Bora pegar um pouco mais de power up. E a gente já tá quase com mil de dano. Quase com mil de dano. E bora matar esse Daryl. Bora matar esse Daryl. Bora matar esse Darylzão. E bora matar. Só bora matar, né? Vamos pegar ele na porrada. Não morre não, não morre não, não morre não. Beleza, ganhei. Ganhei. Olha lá. Mesmo travando eu tô ganhando. Tá vendo como eu sou bom? Eu sou bom demais, mano. Eu sou bom demais. Agora já tô com o meu Carly Classe 5, né? E beleza. Já tô ganhando mais de 18 troféus. 18 troféus é até que bastante. Mas só que eu não sei se eu vou continuar nesse ritmo, né? Porque o meu celular já tá com 68% de bateria, fi. Meu Deus. Agora bora matar esse Barley. Bora matar esse Barley. Vamos matar esse Barley. Não trava, mano. Não trava porque isso aí atrapalha. Bora matar esse Barleyzão. Cadê o Barley? Cadê o Barley que eu quero matar ele? Cadê o Barley, mano? Cadê o Barley? Cadê o Barley? Cadê o Barley? Bora matar esse Barley? Cadê o Barley, mano? Morre aí, morre aí, Barley. Morre aí, Barley. Morre aí, Barley. Beleza. Matei. Bora pro próximo Brawler, né? Bora pro próximo Brawler. Bora ver se eu vou achar o próximo, tudo bem? Vamos ver se eu vou tá achando o próximo Brawler. E só vamos matando esses bichinhos, né? Vamos matando esses bichinhos. Já tô em uma classificação bem alta até, né? Uma classificação até bem alta. E bora tá matando os bichinhos. Bora tá matando. Só bora tá matando mesmo, beleza? Bora tá matando. Beleza. O Carlisão tá ali. O Carlão. O Carlão tá ali. O Carlão tá ali, tudo bem? O Carlão. O Carlão. O Carlão. Morreu, Carlão. Agora bora matar essa Nita. Bora matar essa Nita, beleza? Nita, vem cá, Nita. Vem cá, Nita. Matei essa Nita. Bora matar o Rico agora. Cadê o Rico? Vem cá, Rickão. Vem cá, Rickão. Vem cá, Rickão. Beleza. Matei o Rico. Matei mais um Rico aqui, ó. Beleza. Ganhei mais uma partida, galera. Que nem eu tava falando. Eu sou bom demais. Ganhei mais 18 troféus. Beleza. 16 troféus em duas partidas. Meu Deus do céu. É muito, é muito troféu, né? É muito troféu. Beleza. 32 troféus. Bora continuar upando aqui. Quando eu tiver um pouco mais upado, eu volto com vocês. Beleza? Então, espera que eu já volto. Beleza. Tamo aqui mais uma partida, né? Já pegamos o Carly classe 7. Uma classe bem altinha até. Agora, bora tá matando esse Bull, né? Bora tá matando esse Bull e o Rico também. Bora tá matando esses dois ali que os dois vão tá mortos. Os dois já tão mortos aqui, ó. Esse Rickão aqui já tá morto também. Esse Rico já tá morto. Esse Barley também. Já tá morto esse Barley também. Beleza. Já matei um monte aqui, ó. Já matei um monte. Já ganhei quatro troféus, beleza? Matei dois Brawler aqui nessa partida. E já tá com bastante Brawler morto. Agora, bora continuar aqui pra ver se eu consigo pegar primeiro colocado, né? Vamos ver se eu vou pegar primeiro colocado. E tem uma Jessie aqui na partida. E vai ser bem chatinho. E, gente, tá mó barulhão de fundo. Mas eu não sei se eu vou conseguir arrumar isso aí, não. Beleza? Eu não sei se eu vou conseguir arrumar. Mas bora tentar. Só bora tentar, beleza? E já matei aqui um L primo também. Bora matar esse L primo. Bora matar esse L primo. Um L primão. Matei mais um L primo. Bora matar mais um Brawler aqui pra mim ganhar dez troféus. E pra mim ganhar vinte no caso. Vinte no caso, né? Vinte no caso da partida. Beleza? Ganhamos vinte troféus em uma partida só. É muito troféu. Agora o nosso Carlisão tá classe oito, né? Classe oito. Agora bora tá jogando mais duas aqui. E eu já volto com vocês, beleza? Porque vai tá bem o padão de troféu. Já volto aí com vocês. Voltei com vocês, minha galerinha. Agora eu vou falar pra vocês. Depois dessa partida, eu vou tá abrindo uma caixinha, beleza? Eu vou tá abrindo uma caixinha com vocês. E já vou ter batido uns mil e setecentos troféus. Por aí, né? E, gente, olha o barulhão de fundo aqui, ó. É minha família toda fazendo bagunça, beleza? Olha, eu vou tá upando aqui, beleza? Eu vou tá upando aqui, fazendo um montão de barulho aqui, ó. Fazendo um montão de barulho. Estrondecendo o ouvido desse cagão aqui, ó. Tá tudo morto. Tá tudo morrendo. Tá tudo morrendo. Beleza. Eu só não posso morrer. Só não posso morrer. Se eu morrer, aí vai dar errado. Se eu morrer, vai dar errado. Oxe, essa Shelly aí pegou... Ficou sem internet. Ficou sem internet. Aproveita. Beleza, galera. Beleza. Olha, eu vou tá pegando mais essa partida aqui. Já vou tá ganhando. Já vou tá ganhando. Beleza? Já vou tá ganhando. Agora eu vou tá matando essa rosa aqui. Bora tá matando a rosa. Beleza. Sai correndo. É, morri. 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 Tá bom? Morri de novo. Eu morri, tá? Não era pra mim ter morrido. Mas tá bom. Pelo menos matei um brawler. E ganhei seis troféus. Agora, bora tá saindo dessa partida aqui. Que eu vou tá ganhando mais um montão de troféus, né? No caso, é muito troféu. É muito troféu mesmo. Olha, eu vou tá jogando mais uma partida aqui pra tá completando uma missão, beleza? Então, espera aí que eu já volto. Fiz a conquista que eu queria, tá bom, galera? Era só o Paul Carly classe 10. Apenas isso, mais nada, beleza? Agora, bora tá abrindo as caixinhas aqui. Que era pra mim tá abrindo já, beleza? Vamo tá colocando aqui na Shelly. O nosso power upzinho na Shelly, beleza? Bora tá pegando uma caixona aqui. Uma mega caixa. Uma caixa grande, na verdade. Vamo tá abrindo essa caixona grande. Não peguei nada, beleza? Vamo tá abrindo a caixa pequena agora pra ver se eu vou pegar alguma coisa. Peguei nada também, beleza? Pelo menos eu tô aqui. Pelo menos eu tô aqui upando, tudo bem? Já tô com 1.600 troféus. Mas, gente, olha. Olha, eu não vou conseguir pegar tudo agora de troféus, beleza? Eu pelo menos peguei nosso Carly classe 1 até a 10. Beleza? Então, tchau. Falou. Pera, antes. Antes eu quero falar um negocinho pra vocês. Olha, pra quem não conhece, eu tenho umas redes sociais lá. Lá é muito foda. Eu quero que vocês vão lá ver, beleza? Porque lá eu posto algumas coisinhas bem legais. E quando vai ter 500 inscritos aqui no canal, eu vou tá mostrando meu rosto no TikTok e no Instagram. Então não perca logo. Para de enrolação. Vai logo. Me segue lá no Instagram e TikTok. Se você não tem, instala aí rapidinho pra gente tá batendo logo a meta, né? E pra gente tá logo batendo a meta de 500 inscritos. Então, gente, eu vou acabando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de coração mesmo. E tchau. Falou. Fui. Vocês vão querer shorts? Se vocês quiserem, deixem nos comentários aí pra me ajudar, tá bom? Então acabou o vídeo. Tchau.